Seu cheiro fica na pele Tão leve é seu sabor Tão viva que se repete Toda vida, meu amor Então me diz desse silêncio Aflora como o dia Chove esse lamento Ela é calor em noite fria Folia, mar e vento Não mais melancolia Saudade é flor do tempo Que a vida é rodovia Estrada linda, asfalto quente Um coração de guia Dissolva a ilusão da mente Se joga em sintonia Harmonia, má de gente Diz que entende poesia Mas poesia só se sente Diga quem me espera Sob a luz da lua Vou, sujo os pés de terra Aflou da pele de calor Diga quem me espera Sob a luz da lua Vou, sujo os pés de terra Aflou da pele de calor De calor Não, encontro palavras pois são simples Procuro formas de entregar Coragem, haja, os atos dizem Eu tenho tanto pra te dar Mas pelos olhos não se fingir Deixou a luz deles me guiar Mas quem me dera se existisse Mais mil maneiras de te amar Diga quem me espera Sob a luz da lua Vou, sujo os pés de terra Aflou da pele de calor Diga quem me espera Sob a luz da lua Vou, sujo os pés de terra Aflou da pele de calor De calor De calor De calor De calor Mulher a transa, nós somos um Répe ao samba, nós somos um Do corpo, a alma, nós somos um Eteridade, nós somos um Do corpo, a alma, nós somos um Do corpo, a alma, nós somos um Deεια de verdade, nós somos um Do corpo, a alma, nós somos um Do corpo, a alma, nós somos um